Bem-vindos, então vamos dar sequência aqui a nossa análise dos denunciados em tese do STJ com relação ao crime de furto. Esses denunciados são importantíssimos para quem está aprofundando estudos, para quem vai prestar concursos ou quem trabalha com o direito criminal especificamente nos crimes de furto. Então vamos lá, pessoal, olha que interessante. Para efeito da aplicação do princípio da bagatela, é imprescindível a distinção entre valor insignificante e pequeno valor. E por que isso? Claro, pessoal, valor insignificante nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de princípio da insignificância, que torna atípica a conduta criminal. Agora, se nós estamos falando de pequeno valor, nós estamos falando do quê? Do privilégio. Estamos falando do furto privilegiado. Então, façam essa distinção, quem estiver acompanhando com esse material ou anotando no seu caderno. Então, muito cuidado com relação a isso. Percebam, para a verificação da lesividade mínima da conduta, para torná-la típica, ou seja, aplicação da insignificância, deve-se levar em consideração mínima ofensividade da conduta, né? A ausência de reprovabilidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, é nessa análise que vai haver diferença entre valor insignificante, quem seja a atipicidade e pequeno valor, que vai ensejar o furto privilegiado, tá? Muito cuidado com isso, pessoal, tá? Pessoal, outra questão, outro enunciado em tese, que o STJ trouxe, e os senhores devem estar lendo e se perguntando, como assim? Então, diz o seguinte, é inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo, tá? O que que é isso, pessoal? Na verdade, isso aqui é o seguinte, no furto nós temos uma qualificadora de concurso de agentes, né? Só que percebam que essa qualificadora do concurso de agentes no furto, ela é mais drástica do que a situação, né, de, da majorante do roubo pelo concurso de pessoas. Então, vocês devem pensar, nossa, mas no roubo, que é um crime mais grave, né, a majorante do concurso de pessoas não é tão grave quanto a qualificadora do furto? Pois é, são as desproporcionalidades que o nosso legislador nos trouxe, né? Então, e não é a primeira, né? Aqui, analisando o próprio crime de furto, nós já vimos algumas outras desproporcionalidades, né? Como, por exemplo, tornar hediondo o furto empregado com emprego de substância explosiva e o roubo não, né? Então, percebam que há uma desproporção. Mas é a situação que nos trouxe o legislador e, inclusive, essa questão aqui, né, está simulada no 442, tá? Por quê? Porque se pensava, se tentava dizer o seguinte, olha, há uma incongruência aqui, né? Eu vou considerar mais grave o concurso de pessoas no furto do que no roubo, né? Então, tentava-se fazer a aplicação da majorante do roubo no furto para diminuir essa gravidade com relação ao crime menor. Mas o STJ disse que não, não é assim. Vamos seguir, então, o legislador, né? Pessoal, aí aqui, nos enunciaram o seguinte, o que que faz o STJ? Ele nos esclarece, quem acompanhou a aula antes, na hora do furto privilegiado, já tem essa informação, nos esclarece o que é pequeno valor e o que é valor ínfimo, tá? Então, para a caracterização do furto privilegiado de pequeno valor, né? O valor do bem subtraído não deve exceder a importância de um salário mínimo vigente à época dos fatos, tá? Então, cuidado com isso. Não pode superar um salário mínimo. Na insignificância, a ideia aqui é não superar 10% do salário mínimo e é ainda menor, tá? Até porque vai excluir o próprio fato típico, tá? Além daquelas outras circunstâncias que ensejam a aplicação da bagatela. Mas aqui no furto privilegiado, nós temos a primaridade do réu e o bem não superar o salário mínimo vigente à época dos fatos, ok? Muito bom. Além disso, nós temos o outro enunciado que fala sobre o reconhecimento das qualificadoras, né? Da escalada, do cumprimento de obstáculo que exigem a realização do exame pericial, do laudo de constatação, salvo, né? Inexistindo, desaparecendo os vestígios, tá? Pessoal, com relação ao privilégio, ainda percebam que tem muita questão com relação ao furto privilegiado. E realmente é uma matéria que acaba sendo bastante cobrada, tanto como tese de defesa no dia a dia, forense, para quem trabalha, quem é advogado, quem está aí trabalhando nessa lida criminal. É importantíssima essa tese de defesa, assim como nas cobranças dos concursos públicos, tá? Então, o reconhecimento do privilégio no crime de furto exige essa fixação de escolher qual das hipóteses. É um direito subjetivo do réu? O STJ disse que sim. Mas o fato de um magistrado poder escolher o que ele vai fazer, né? Se vai substituir reclusão por detenção, né? Se vai diminuir a pena de um ou dois terços, né? Ou se vai aplicar só de multa, ele precisa motivar, tá? Não é mera discricionalidade, ele precisa motivar, tá? Então, é isso aqui que ele está dizendo, ok, pessoal? Aqui, por fim, nós temos a consideração, né, no enunciado, de que a lesão resultante do furto, ela pode ser insignificante caso não ultrapasse 10% do salário mínimo, tá? Aqui nós já trabalhamos bastante para ficar bem claro a diferença entre furto insignificante e furto privilegiado, tá? Por favor, não esqueçam disso. Furto insignificante é a aplicação do princípio da insignificância, ou seja, vai ser a típica conduta, e furto privilegiado é a aplicação dessa causa de diminuição de pena, né? Ou de outra solução que a lei prevê, por exemplo, substituição da reclusão pela detenção, né? Ou aplicação só da multa, quando o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, ok? Pessoal, e por fim, nos casos de continuidade delitiva, né, quando o agente... Continuidade delitiva não é crime continuado, tá? Continuidade delitiva é quando o agente pratica várias vezes aquela conduta, tá? O valor a ser considerado para fins de concessão do privilégio ou do reconhecimento na insignificância é a soma dos bens subtraídos, tá? Então, lembra do exemplo do neguinho do blindex? É isso, é como ele praticava, né, em continuidade delitiva diversos crimes, né? Então, para a gente aplicar suposto privilégio ou verificar a insignificância, então precisava ver a soma dos bens subtraídos, para verificar se aquilo, né, se esse, de fato, eram bens pequenos, de pequeno valor a coisa, né? Então, a gente tinha que somar, né, e se esses bens somados não ultrapassariam o valor do salário mínimo, tá? Então, muito interessante esses enunciados em tese do STJ, ok, pessoal? Bom, eu espero, nós esgotamos realmente a análise do 155, tá? Passamos ali pelo caput, passamos pelo parágrafo primeiro, que é o repouso noturno, com a majorante do repouso noturno, passamos pelo privilégio, tá? Que é agente primário de pequeno valor a coisa furtada, né? Passamos pelo furto equiparado, né, com a energia, energias que possuem apreciação econômica, passamos pelo furto qualificado no parágrafo quarto e as quatro modalidades, né, ali previstas, passamos pelos furtos super qualificados, né, mediante a utilização de explosivos, tá? Mediante fraude com utilização de dispositivo eletrônico que não precisa estar conectado à internet, passamos sobre as causas de aumento que são aplicáveis unicamente a esse super qualificado pela fraude com dispositivo eletrônico, tá? Muita atenção nisso aí. Falamos também sobre o furto super qualificado com relação aos bens removentes, né, o abgeato, falamos sobre o furto de bens destinados, né, automóvel destinado a venda em outro estado, né, destinados a outro estado da federação ou de forma internacional, enfim. Pessoal, nós estamos falando sobre todo o furto, tá? Falamos sobre tudo, todas as teorias, enfim. Analisamos ainda os denunciados do STJ, tá? Então, isso foi muito importante, então, espero que com isso os senhores já estejam aí aptos a resolver todas as questões práticas que aparecerem no dia a dia, cotidiano forense de cada um e também, né, para concursos públicos, se for essa a tua intenção, tá bom? De toda forma, eu deixo aqui meu contato, minhas redes sociais, por favor, pessoal, procurem, tirem dúvidas, né, vamos aproximar, porque nós estamos aqui justamente para isso, tá bom? Há uma troca de conhecimentos e eu faço questão de absorver também esse conhecimento de vocês. Então, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês nessas aulas de furto, nos vemos na próxima e não deixem de se atualizar em todos os conteúdos. Até mais!